A gente treinta é nada Na via rápida de altercação Não quis saber quem tem razão Eu sou um pesco fora da estação Aos sete e trinta é nada a discussão Na via rápida de altercação Não quis saber quem tem razão Eu sou um pesco fora da estação Alvesito não me escrevas cartas Eu sou um pesco fora da estação Eu sou um pesco fora da estação